Música 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 TV.Jus, canal aberto com a Justiça Judiciário, Estado, Município e Ministério Público assinam termo de cooperação A união de esforços vai garantir destino social para produtos florestais apreendidos em Mato Grosso Banco escolar, então tem casas para pessoas de baixa renda E você vai ver ainda hoje, Justiça Estadual suspende a aposentadoria de deputado O cargo de deputado ele é equiparado, ele é temporário, ele tem início e fim Música Leilões realizados pelo Fórum de Cuiabá em 2013 já contabilizam quase um milhão de reais Música E servidores do Tribunal de Justiça recebem orientações sobre segurança Os detalhes agora na TV.Jus, canal aberto com a Justiça Autoridades se reúnem para criar programa que irá inserir presos no mercado de trabalho Em cada dia trabalhado, o Reducando vai reduzir um dia de pena Mais informações com Ericksen Vital O projeto piloto contará com a participação de 50 reeducandos Sendo 30 homens do Centro de Ressocialização de Cuiabá e 20 mulheres do Presídio Feminino Ana Maria do Couto Meio Durante 6 horas eles vão trabalhar na limpeza de praças e escolas públicas Já outras 2 horas serão dedicadas a qualificação profissional O projeto piloto deve começar já no mês de setembro O perfil a gente tem que olhar tanto o tempo, o tempo de tempo cumprido já, no caso um sexto da pena cumprido E tem que olhar a aptidão também se ele é apto a trabalhar E também passar por uma comissão, uma comissão laboral Um psicólogo de assistência social para estar avaliando o reeducando Eles vão contribuir, vão dar de si, diminuindo a dívida que eles têm com essa mesma sociedade para a qual estão pagando E também vão ganhar educação, vão conhecer trabalhos ministrados pelo Senai Vão poder, por cada 3 dias de trabalho, somar um dia de pena já cumprida E vão ter da Prefeitura todos os equipamentos necessários para efetuar bem e com segurança o trabalho a ser desenvolvido por elas Toda iniciativa que visa afastar o preso do ambiente prisional e buscar sua ressocialização é bem-vinda Essa é mais uma iniciativa, como disse, estamos distantes, muito longe ainda do ideal Mas de passo em passo vai se construindo um sistema prisional melhor Judiciário, Estado, Município e Ministério Público assinam termo de cooperação Vamos ver Com a parceria, as madeiras apreendidas no Estado serão doadas para famílias pobres e órgãos públicos É uma parceria interessante que vai trazer um salto de qualidade na socialização deste produto Para ser distribuído àquelas pessoas de baixa renda e também para atender o próprio poder público Como construção de cadeira escolar, de banco escolar Então tem casas para pessoas de baixa renda, então tem um papel muito importante A partir de agora, a Prefeitura de Cuiabá passa a ser responsável por coordenar a marcenaria que recebe os produtos apreendidos Esse trabalho será coordenado pelas nossas secretarias E eu tenho absoluta convicção de que essa destinação correta, dentro do que prevê a legislação Irá trazer grandes benefícios sociais para muitos setores da nossa sociedade Nós já estamos planejando utilizar essa madeira em construções de habitações rurais, no PNHR Estamos prevendo a utilização dentro de creches, escolas, com móveis e utensílios que possam ser aplicados Em praças, em parques, na reurbanização da cidade, em pontes que podem ser recuperadas utilizando ainda a madeira Enfim, são dezenas de situações que dentro de um planejamento e de um projeto que vai ser previamente elaborado e aprovado Nós vamos dar a destinação final desse produto, trazendo benefícios sociais para a nossa comunidade A intenção dos poderes é que as madeiras sejam liberadas de forma mais célere E mediante um processo judicial simplificado, declaramos o perdimento dessa madeira Autorizamos a doação para esses projetos previamente identificados E fixamos um prazo para prestação de contas, para verificarmos a regular aplicação da madeira efetivamente doada Não só para a utilização benéfica, social e pública desse material apreendido Mas sim para começarmos a dialogarmos de forma mais planejada, precisa e alinhada na defesa do meio ambiente O presidente do Tribunal de Justiça lembra que o ideal é que esse tipo de crime não aconteça Agora, uma vez acontecido, melhor que nós tiremos proveito daquilo que o crime acabou por depredar da sociedade Tirar da sociedade e do meio ambiente Então, para nós darmos uma destinação a essa madeira apreendida, é muito importante Vamos reverter essa madeira em prol da nossa sociedade Seja na construção de creches, de casas populares, de praças Enfim, de uma série de atividades que possam trazer bem-estar à nossa população Justiça suspende a aposentadoria do ex-deputado Dilceu Dal Bosco, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso A decisão ainda cabe recurso A decisão foi desta juíza da Vara de Ação Civil Pública de Cuiabá A sentença atendeu ao pedido feito pelo Ministério Público Célia Vidotti considerou que o pagamento indevido gerou prejuízos aos cofres públicos Inclusive, desse deputado em específico, saía o dinheiro da conta direto do governo para o pagamento da pensão dele Então, esse dinheiro poderia ter sido usado para outras coisas, obviamente, é uma questão de benefício da própria sociedade O ex-deputado Dilceu Dal Bosco, de 48 anos, ganhou por lei o direito à aposentadoria Assim como outros deputados matogrossenses, por ter sido parlamentar em 2003 A situação dividiu a opinião da população Eu acho muito errado uma situação dessa Porque a gente que trabalha, depende do NSS Tem que ter 35 anos de aposentadoria E para você pegar um amparo tem que ter 65 E não tem nada garantido Agora, porque é político com 40 anos, está se aposentando Se ele tem o direito, ele buscou E foi concedido Então, portanto, é válida Agora, se não for, é um pouco constrangedora A sentença também tornou nula três leis estaduais Que beneficiaram deputados de três legislaturas com aposentadorias Na visão da juíza, as leis podem ser consideradas inconstitucionais Houve um subterfúgio dos parlamentares com o aval do próprio governo do estado Onde eles represtinavam a lei Ou seja, eles faziam, revigoravam determinadas leis Para que algumas legislaturas fossem beneficiadas Ou seja, alguns parlamentares daquelas legislaturas pudessem ter esses benefícios Aí eles alteravam nessas leis E faziam com que eles pudessem fazer as contribuições mínimas possíveis Até o limite de 24 anos Mas que eles pudessem se aposentar com aposentadoria integral Como se o valor de um deputado da ativa De acordo com o parágrafo 3 do artigo 40 É impossível porque o cargo de deputado é temporário Ele tem início e fim Ele não é um servidor efetivo Então jamais ele poderia ter se aposentado como uma aposentadoria especial De um servidor público especial ou por um regime de previdência especial Leilões realizados neste ano pelo Fórum de Cuiabá Registraram quase 1 milhão em bens arrematados E o próximo já está marcado para novembro Ao todo foram 944 mil 127 reais em vendas 12 lotes foram comercializados durante os 3 leilões Realizados no mês de agosto A população teve a oportunidade de arrematar, por exemplo Terrenos, apartamentos, carros e motos Avaliamos positivamente o resultado do primeiro leilão Praça Unificado do Foro da Capital Uma vez que juntamos as vendas dos processos cíveis com os processos criminais E despertou um interesse maior na sociedade E conseguimos desafogar os bens criminais apreendidos Que estavam abarrotando os pátios do fórum, das delegacias O diretor do Fórum da Capital adianta que o próximo leilão Está marcado para o dia 8 de novembro E esperamos que uma estimativa 40 lotes de veículos criminais E muito mais bens cíveis sejam vendidos nessa próxima venda pública Projeto Judiciário Seguro desenvolve a ação no Tribunal de Justiça de Mato Grosso Vamos conferir Representantes da campanha Judiciário Seguro visitaram coordenadorias e departamentos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso A palestra rápida direcionada aos servidores tem o objetivo de dar dicas sobre segurança Como, por exemplo, os cuidados com falso sequestro São orientações simples, no cuidado ao telefone Por exemplo, você nunca deve atender uma ligação com chamada não identificada Pode ser um golpe A pessoa que está ligando para você, ela tem que se identificar De maneira que você possa saber quem você está atendendo Os servidores que receberam as orientações acharam válida a iniciativa Dicas de segurança como você não fornecer informações sigilosas Informações simples como número de celular, nome Então, eu acho que esse tipo de rotina o servidor tem que ter também Porque ele trabalha com informações de outras pessoas também Então, eu acho que começar a se policiar um pouco mais, né? Prestar mais atenção com quem você fala, as informações que você repassa E a tv.jus fica por aqui E você pode conferir essa edição na TV Assembleia, canal 30, a partir das 9 da noite Um ótimo final de semana para você A gente volta na segunda-feira Até lá! A gente volta na TV Assembleia, canal 30, a partir das 9 da noite E aí A gente volta na TV Assembleia tem que ter sido só um hope E a gente volta na TV Assembleia, canal 30, a partir das 9 da noite E aí E aí